Bom galera, estamos aqui hoje com um vídeo novo e olha só meus amigos, hoje eu estou aqui para começar uma série diferente, estava explicando para a galera aqui na live, até porque eu gravo os vídeos em live, se você não está assistindo ao vivo, você está perdendo, o link da Nimo está aqui embaixo no primeiro comentário E hoje eu estou aqui com Modern Combat, bom, eu estou aqui em uma parte, já comecei o jogo e tudo aqui, vocês estão vendo aí que eu estou parado, eu preciso começar a jogar, só que se eu não atirar o jogo não começa, então fiquem com essa tela A ideia dessa série é o seguinte, todo episódio dessa série está trazendo um ou dois jogos que são grátis, ok? Alguns jogos que rodam em PC fraco, outros nem tanto, no caso do primeiro jogo que eu estou trazendo aqui é o Modern Combat, que é um jogo que roda em PC fraco e ele é para celular também Tem a mesma versão em celular, não é um jogo novo, tá? Mas eu escolhi ele para a gente começar, porque é um jogo que eu acho muito da hora e vocês também vão ter participação na série Comentando aqui embaixo nos comentários do vídeo, jogos grátis que a gente pode estar trazendo, beleza? Pode dar ideia, eu tenho vários jogos aqui para trazer, mas eu vou estar também pegando opiniões de vocês aí nos comentários, beleza? Então comentem jogos que vocês conhecem, gostam, gostariam de ver aqui na série Vamos lá, mano, eu tenho que começar a fazer aqui que é tipo um tutorial, né? Que a gente começa, ó É assim, já começa um fire no bagulho aqui, o cara mandando uma piruleta ali, véi Já começa matando o meliante aqui já O jogo tem para mobile também, quem quiser jogar Mata, mata vagabundo, mata vagabundo, porque eu sou pro player, né, mano? Eu já começo sendo pro player Véi, esse é um jogo mobile e olha a qualidade no PC, olha que da hora Eu lembro que eu já fiz isso aqui no canal, inclusive teve vídeos desse jogo no meu canal principal, logo no início do canal, mano, há 3 anos e meio atrás Olha que bonito para um jogo mobile, véi, olha isso aqui Vagabundo já foi Nossa, eu sou muito bravo, eu sou muito bravo, na moral O cara tá tendo espasmo ali, mano, o que o cara tá fazendo com aquela mãozinha lá? Ué, meu Deus, onde é que é pra ir? É pra cá Eu não preciso pegar cover, mano, eu mato sem cover, eu sou bravo Não é pegar cover Quero é meter bala no vagabundo Tem a versão, tem a versão O Modern Combat vs Que é um O mesmo Modern Combat, mas uma pegada diferente, tá, gente? Posso trazer também Beleza, o barco veio e estacionou sozinho aqui, porque não tem ninguém, né? Ó, o barco veio e estacionou sozinho, beleza Agora é a parte que eu vou na metralhadora, né? Eu lembro disso, eu lembro disso Jogava muito isso Eita, eita Nossa, já levei o helicóptero Nossa Cara, dá pra acreditar que isso aqui é mobile, mano Eita, eita Mano, isso aqui é mobile, velho Não é possível, velho Tá muito pra frente, agora, o mobile ali Eita, eita Matei Matei, tiro na cabeça, a gente trabalha com headshot, né, mano Olha isso, pai Que delícia, cara Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Mentira, não tem ninguém pilotando o helicóptero, cara Vocês viram que tá vazio? Tá, o helicóptero tá vazio, mano Olha lá, não tem ninguém no helicóptero, velho Que mentira Eu sou muito gavo Opa Eita Delícia, cara Aí, na moral Quero jogos aqui embaixo nos comentários desse vídeo Pra eu tá trazendo nessa série, ok? Aí vocês que pedem Sabe por que eu tô fazendo essa série, mano? Porque muita gente comenta aqui embaixo Nos comentários dos vídeos Ah, Blake, trai jogos grátis Ô, Blake, esse jogo é grátis Eu queria jogo grátis Então, vamos fazer uma série só de jogo grátis pra vocês, mano Só podia ter uma tradução, já pensou? A dublagem, a tradução não tem Ah, entendi, Bruno, agora vê Last day, last day, muito bom, mano Eita Sofremos um ataque? Oh, temos um ótimo Tem um ótimo aparelho, obrigado Meu aparelho, meu celular que eu tô jogando é maravilhoso Pode ativar, sim Pode ativar aí Mais recursos pra mim Como é que faz aqui agora, meu Deus? Tá Como é que faz aí? Cadê? Bota tudo no talo do talo, mano Bota no talo do birutalo Tudo no alto E tudo louco Loucamente louco, mano Mostrar FPS não precisa, né? Dá pra ver, né? Efeitos extremos? Liga! Ah, mas aí eu acho que vai sair do jogo Se eu botar aqui, né? Redefinindo Não Acho que já tá, né? Onde é que segue aqui? Volta Ah, tá Beleza Eu vou ter que reiniciar o jogo Tá, se eu puder reiniciar o jogo, né? Se o jogo me deixar reiniciar o jogo Reiniciar o jogo, meu filho Calma aí, gente Se ela vai ficar preta Que eu vou reiniciar o jogo aqui de novo Assim que... Ah, tá Agora, ó Ué Precisa reiniciar o jogo? Acho que não, né? Que não Eu já vou botar direto na missão aqui Eu já continuo No vídeo eu faço um corte, tá, gente? Tá, deixa eu achar a missão aqui Eu já vou botar na tela Calma Eu sei que a tela tá preta, gente Calma, ó Fica tranquilo, gente Deixa eu ver onde é que é É aqui? Eu já fiz a primeira missão Tá É isso aqui mesmo que eu preciso fazer? É Tá Vou botar na tela aí de novo Bom, vamos lá então, cara Ó, a gente vai fazer aqui a segunda missão Que é no Templo Rinosh O Rinosh O Rinogi Rinogi Rinosh Não sei como é que fala isso Tá Eu vou Vamos direto Vamos assim mesmo Inclusive se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeos de 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 Porra, até esqueci o nome do jogo Já esqueci Modern combat E aí vou fazer mais essa missão aqui Tá Vai estrear a nossa sériezinha de jogos grátis Mano, eu tenho Cara, eu tenho muito jogo grátis Que vocês nem conhecem Vocês nem tem ideia, mano Meu nome é Mipo Meu nome é Mipo Terigoso esse nome, hein Entenderam a referência do Mipo Eita Ô, vagabundo Não, 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 não Que isso? Eu não fiz nada Não deu tempo de fazer nada Quando eu fui olhar o que tinha que fazer Já acabou o tempo Que isso, mano Tá, deixa eu ver o que eu tenho que fazer Ah Eu tenho que segurar o que E fazer o movimento do mouse Agora Dá pra você, vagabundo Vagabundo Mata vagabundo Eu quero matar vagabundo O negócio é matar vagabundo Tá na frente, moleque Nossa, mano Sensibilidade é muito pesada Ó, tiro na cabeça Eu trabalho com headshot E aqui são do bem, né Quem tá gritando Que isso, mano Tem uns caras gritando aqui Aí, foi Relaxa, família Tá safe Tá safe Fica tranquilo, amigo Tá bom Relaxa Aí, era essa a missão? Ah, muito easy, mano Achei muito easy Dá pra botar no Very Hard aí Achei muito easy Blake joga Sniper 3D Hum 3D Tá, o que eu consegui aqui? Eu consegui mais uma caixa Você pode ganhar a prima Não sei... Não, não quero assinar nada vivo Pô, tô falando pra vocês Que eu acho que dá pra fazer mais um ainda Vou fazer mais uma missão Porque eu gostei Fazer mais uma Tá, não quero adicionar código nenhum Eu sou o Phoenix, né Mano, esse game é de celular, né Que loucura, mano Tá, 8% Capítulo 2 Tá, são 4 Não, eu fiz 2 estrelas Por que 2 estrelas? Ah, deve ser porque eu errei Aquela hora, né Ah, tudo bem Filha de um comandante militar Hawks morou em vários países Antes de chegar aos Estados Unidos Para seguir a carreira militar Não se sabe o significado de seu apelido Vem da cor de seu cabelo Ou se vem da cor de seu cabelo Ou de seu temperamento exclusivo Ok Eu queria ver os objetivos Pimba, pimba, pimba Só headshot, pai Mentira Tem uns ali que não foi headshot Tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô te vendo Tô te vendo Matando os caras aí, mano Ah, beleza Beleza que a bala não vale Esse bagulhinho de papel Fica comigo, mole Deixa que eu tô Deixa que o bagulho tá safe Fica nóis Olha que eu mato o carinha do bem ali Mas tudo bem Eita porra Tá pegando fogo, bicho Esse aqui era do bem? Eu acho que esse cara era do bem Eu matei ele Ah, não mandei isso aí Correndo com uma arma na mão, né Ah, esse cara Esse cara era do mal, certeza Peraí Esses bagulho aqui eu não posso pegar? Não posso pegar loot? Eita Puta, cai na trap, mano Não lembrava disso aqui não Caraca, eu tô atirando nos bagulhos sem querer E tá explodindo tudo, mano Temos aqui? O que que temos aqui? Uma câmera, hein? Temos uma câmera Tá, isso aqui eu lembro que eu tenho que fazer isso aqui Não, mas eu acho que ainda não É o G Primeiro eu tenho que fazer isso aqui Agora sim Nossa, genial, mano Ó, o drone ele acha os caras pra mim Caraca, o drone é muito O drone é alvante, mano O drone é muito X9, velho Como é que chuta? Como é que chuta? Oh, yeah 3 por 1 real 4 por 1 real Esse aí já morreu Bota a cara aí Não vai botar, né? Eu vou aí, então Morre Tô muito... Mano, olha esses efeitos na tela, velho Caraca, olha que da hora a cidade Para de matar os caras aí, mano Para de matar os inocentes Caraca, olha a cidade, velho Aí As missões são bem rápidas, né? Claro, pra quem tá jogando aqui, né? Melhor que o COD Jogo maravilhoso Joguei muito bom, mano Valeu, Carlos Eduardo Obrigado pelo gato Mandou o gato, mano Esse é o meu gato, mano Parece uma foca com asma Mas é o meu gato Aí, eu desbloquei novos itens Para colocar nas armas, hein, mano Ah, isso aqui é vício, mano Porra, não lembrava disso aqui, cara Aí Na moral Vou parar o vício por aqui Ok? Se vocês querem que eu continue também O Modern Combat Deixa aqui embaixo Mas aproveita e comenta Jogos Tem que ser grátis, mano Jogos grátis Vocês querem que eu trago Porque a ideia da série É trazer jogos grátis Jogos pagos eu já trago Toda hora, né? Muito caros, inclusive Então Deixa o like aqui Se quer que eu faça essa série Comenta aí embaixo O nome do jogo E Até o próximo episódio Que já deve ter uns dois No mínimo uns dois vídeos Aí no próximo, ok? Até nóis Obrigado quem Assistiu o vídeo até o final Valeu Tchau 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 Tchau